A paz que nasceu pra mim, divando. Não me pergunte se chove lá fora, por que? Não sei. Não me pergunte se o vento está forte também, não sei, eu só sei. Gosto dela, ela é a paz que nasceu pra mim. Não sei se o sol está quente pra secar teu corpo agora. Não sei se me tranco por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei se o sol está quente por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei se o sol está quente por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei se o sol está quente pra secar teu corpo agora. Não sei se o sol está quente por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei se o sol está quente por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei se o sol está quente por dentro ou se vou me esconder lá fora. Capaz que nasceu a mim